O Lago Majestoso fica no Parque Ambiental Vitório Piazza, ou Parque Alvorecer. É uma das tantas atrações. As trilhas trazem a possibilidade dos moradores ou turistas conhecerem a área de mata nativa. São cerca de 100 hectares de área preservada pela família Piazza e adquirida pelo governo do estado e doada ao município. Aqui é possível encontrar centenárias árvores, como o pinheiro araucária, símbolo do Paraná. Margeia os fundos do Parque Estadual Vitório Piazza, o Rio Ligeiro, que nasce na zona sul de Pato Branco, passa por toda a cidade, recebe pequenos afluentes e muito lixo. Por isso, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente decidiu fazer a limpeza aqui dentro do parque. É muito lixo encontrado no local, especialmente garrafas PET. Se todos caprichassem na destinação correta, esse trabalho, realizado pelos servidores municipais, não seria necessário. Esse material não está aqui por acaso. Esse material só está aqui porque alguém não acondicionou ele, não colocou ele no lixeiro, não colocou ele dentro de um contêiner de reciclável, como deve ser feito. De maneira alguma, hoje, em 2023, a gente pensar que jogar um lixo pela janela, jogar um lixo para fora de casa, não acondicionado, nos parece um absurdo. Mas a gente vê que isso acontece muito. A ação está na programação da Semana Municipal de Meio Ambiente e ajuda na reflexão sobre a importância do bom senso do homem na relação com a natureza. São ações simples, cada um fazendo a sua parte. Com certeza, a gente consegue transformar esse lugar maravilhoso que a gente vive.